Lucas Cardoso Batera mandou cinco. Exercício de reflexão. Se o Lula ganhar e o governo for ruim, qual será o futuro do PT e do Brasil? E se o Bolsonaro ganhar e for ruim, como fica? O que eu acho? Se o Lula ganhar, primeira coisa, o Bolsonaro acaba. Porque o Bolsonaro... Quem perder essa década em 2018, entre o Lula e o Bolsonaro, é o fim, tá? O Lula só tem força hoje, tá? Pela base que ele fez e porque ele é o anti-Bolsonaro. E o Bolsonaro só tem força hoje porque ele é o anti-Betismo. Se o Lula ganhar e fizer um mau governo, eu acho que na esquerda o protagonismo do PSOL cresce. O PSOL vai falar, tá vendo? Pelo menos a gente restaurou a democracia, mas a gente faria melhor. E eu acho que nós vamos ser a verdadeira oposição ao PT e nós vamos crescer muito na direita, porque não vai ser mais o Bolsonaro. Todo mundo vai olhar e falar, meu, Bolsonaro não é mais o mito, porque a gente já viu como era ele lá. Ele lá só fez um monte de cagada, eu só votei nele, eu só ia votar nele porque a outra opção era o PT. Eu tô vendo esses moleque novo aí batendo os dois, faz muito tempo, e os caras tão bons pra caramba. Então vai ser a gente. Se o Bolsonaro ganhar e fizer um mau governo, aí eu acho o seguinte, cara. O PT vai continuar grande brigando com o PSOL, sem a figura do Lula. E na direita o jogo vai estar complicado, porque cada vez mais as pessoas vão falar, direita é ruim. O pendro ideológico, né? Exatamente. Até você falar pras pessoas, não, cara, não é bem assim. A gente não apoia também isso. Exatamente. A gente tem pensamentos diferentes, mas o que ele tá fazendo aí não é o certo. Sim, se o Bolsonaro perder, ele vai ser o primeiro presidente da redemocratização que perdeu com a máquina na mão. Sim. Ó, o Fernando Henrique fez o Plano Real, ganhou, ganhou depois em primeiro turno, aí perdeu pro Lula, aí o Lula ganhou de novo, aí ele fez a Dilma, aí a Dilma ganhou de novo, cara. Se o Bolsonaro agora, que ganhou em 2018, perder a seleção, é porque ele é absolutamente horrível, cara. E pode acontecer, porque ele tá com a máquina na mão, distribuindo dinheiro a rodo com o Centrão. E ele tá distribuindo dinheiro pra quem vai pedir voto pro Lula. É isso aí, é isso, é isso. Se você é um deputado do Centrão, do Nordeste, por exemplo, numa cidade onde o Lula tá com 70%, você tá pegando teu orçamento secreto, você tá pegando tuas emendas, você não tá entregando reformas, você tá entregando nada, cara. E na hora do vamos ver, você vai pedir voto pro Lula. E até um complemento que eu acho que, mesmo que o Bolsonaro ganhe, eu acho que ele não vai fazer um ótimo governo. Quando ele não fez o primeiro, no segundo, ele não vai fazer. E a gente vai ter espaço pra crescer, de novo, porque, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, porque ele vai tá ruim, ele vai tá fazendo um governo péssimo, e a gente vai apontar o dedo de novo, vai mostrar os problemas, as fragilidades dele, e sem dúvida a gente vai crescer também. É polêmico, polêmicos. Se o Bolsonaro ganhar essa eleição, o recado que a gente vai dar é o seguinte, economia não importa tanto pra ganhar eleição. Então o Bolsonaro vai cagar pra economia. Se o Bolsonaro perder essa eleição, o Lula, que já ganhou a eleição pelo mesmo motivo, e já perdeu a eleição pelo mesmo motivo, vai dizer, economia importa muito, cara. Então se você pegar, quem vai se preocupar mais com a economia, Lula ou Bolsonaro, eu não tô falando quem é melhor, o Lula vai se preocupar mais com a economia. Será, cara? Eu tenho essa dúvida. É. Eu tenho essa dúvida porque eu acho que ele é bem intencionado. Não, sem dúvida, não tô nem... Não, mas eu tô falando assim, ele vai chegar em casa e eu falo assim, o que eu preciso fazer pra as pessoas terem a sensação que a economia melhorou. Eu tô falando que ele vai melhorar. Mas a curto prazo, porque a longo ele vai destruir. Não sei, cara. Porque o cara pode fazer um plano tão destrutivo que ele segure essa impressão por quatro anos. Ele fez isso, cara. Ah, sim, mas é um curto prazo. pra se pensar num projeto de país e esquece. Lógico. E aí ele põe a culpa em outra coisa. Aí sim, sim. Aí sei lá, ele fala, agora, sei lá, os ventos do sudoeste mudaram... Ia ser uma marolinha, mas não foi uma marolinha, hein? Ia ser uma marolinha, mas não foi uma marolinha. Deu uma...